E aí galera, firmeza, Fredonis aqui com vocês, e hoje, após o apocalipse de informações que a gente teve na tarde de ontem, né, de terça-feira, dia 21, com um grande anúncio da Microsoft, né, sobre o Xbox One, que até a data era intitulado de Xbox 720, a Microsoft resolveu trollar todos nós, apresentando um outro nome, então ficou definido agora Xbox One. Galera, bom, o que eu tenho pra falar primeiramente assim pra vocês? Eu soltei muito vídeo ontem no canal, se vocês não viram, para esse vídeo aqui, dá uma conferida em todos os outros vídeos que eu soltei ontem, na verdade eram cinco, e eu creio que ficou três, né, um trailer que não é legendado, que eu tô correndo algum risco, eu já sei, não precisam comentar, eu já sei, é um trailer legendado e o trailer do Xbox 720, então se vocês puderem, deixem aquele like lá e o favorito pra ajudar nesses vídeos. Com relação ao vídeo de hoje, eu vou passar um pouco assim do que eu absorvi, né, de todas as notícias que a gente teve ontem com relação ao grande anúncio, porque, pra mim, foi um... como que eu posso dizer? Foi uma conferência muito mais apurada e muito mais intensa do que a gente teve com relação à conferência do PlayStation 4. Eu acho que sim, a Microsoft tem a vantagem no momento com relação aos consoles, mesmo o PlayStation 4 apresentando um pouco de vantagem com relação à parte gráfica e uma possível vantagem com relação à memória, que não foi falado, né, quanto o PlayStation 4 vai apresentar de memória, eu acredito que a Microsoft, sim, tem uma vantagem. Falando um pouco do console apresentado ontem, eu confesso que, acredito que a insatisfação quanto ao design do aparelho tenha deixado um pouco a desejar, porque, pô, eles podiam ter melhorado um pouquinho, né, o design em si, né, porque realmente ele parece um VHS, e quando eu vi, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porra, parece um videocassete, mas beleza, cara, vamos pensar na utilidade do aparelho, né, do console. Eu creio que as inovações sejam muito úteis, né, eu não sei como vai ser absorvido isso aqui no país com relação à TV, né, porque lá nos Estados Unidos a gente sabe, a TV aberta tem muito acesso, então, para eles podem funcionar direito e para a gente aqui pode ter algum tipo de problema para isso funcionar, mas, no entanto, outras funcionalidades como usar o Kinect para ligar o aparelho, reconhecimento facial, reconhecimento por voz para ligar, para desligar, para conversar no Skype enquanto joga, para dezenas, né, de funcionalidades, eu achei bem bacana isso, e essa questão de, pô, você está jogando e de repente você fala, pô, eu preciso falar com um fulano, e, pô, call to Skype, Koala Hitek, que é meu parceiro, vai me ajudar muito, eu acho muito bacana essa nova função do Xbox, e quanto aos jogos, né, também com 15 exclusivos nesse ano, foi declarado que serão 15 exclusivos no primeiro ano, né, então a gente pode contar que virão mais, sendo que desses 15 exclusivos, se eu não me engano, 8 títulos são inéditos, né, para o Xbox One, e uma outra coisa também que me chamou muita atenção, é a parada do Halo, né, de fazer uma série para o Xbox voltada no Halo, dirigida por Steven Spielberg, que a gente sabe que é um cara pica da galáxia, né, quando se trata de filmes aí, e de efeitos especiais, eu fiquei muito, muito feliz, né, porque isso mostra, eu não sei se vocês pararam para pensar, mas isso mostra quanto da população americana e de quanto grandes nomes estão se importando com o Xbox no momento, então isso reforça mais ainda o brilhantismo do evento em si, do novo Xbox, e eu acredito que será realmente um grande sucesso de vendas, podendo sim superar o Playstation 4, ou no mínimo, batendo cabeça a cabeça. Uma outra questão que, cara, eu não fiz pauta aqui, não fiz nada, eu estou lembrando, conforme eu estou lembrando, eu estou falando, uma outra questão relativa ao novo Xbox é o controle. O controle, sim, ele volta, ele dá um frenesi, vamos dizer assim, do primeiro controle lá do Xbox, no entanto, como eles falaram lá, foi desenvolvido de gamers para gamers, então eu acredito que ele realmente deve ter ficado muito mais apurado o controle, e ele, assim, vamos falar a realidade, o controle do Xbox, ele é superior ao controle do Playstation atual. Se apuraram ainda mais, eu com certeza ele ficou ainda melhor, com a questão da bateria integrada, né, que a gente, putz, pediu tanto, né, que tivesse. Então, eu acredito que sim, o controle deva também, está superior. E, no geral, eu gostei muito da apresentação, eu achei muito legal. Com relação aos outros games, né, a gente viu um da produtor Remed, que agora não me recordo o nome do jogo, mas também pareceu um jogo ser bem maneiro, estilo suspense e tal, né, que vai ser, com certeza, um grande sucesso. Com relação ao Call of Duty Ghost, eu, o vídeo, vamos dizer assim, que o trailer me surpreendeu na parte do dog, né, da questão do dog squad, ele fazer parte integrado desse esquadrão. O Ghost realmente não apareceu, o que apareceu é que vai ser um esquadrão, vamos dizer assim, Ghost. E eu estou muito ansioso agora para pegar o jogo, porque com certeza vai ser um jogo fodástico, talvez, claro, com seus bugs, com seus problemas, mas com certeza, mais um aí, best buy, de todos os tempos e recordes absolutos de venda, né, batendo novamente, eu acho que deita o fio de quatro e encabeçando a lista dos mais vendidos do planeta. É isso aí, galera. O meu, a minha expectativa foi alcançada, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com tudo que foi apresentado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi uma partida épica também, onde eu já indiquei essa classe no meu Facebook, se você não me segue lá no Facebook, procura meu nome lá, Fredones Live, está aí na descrição também do vídeo. Me segue no Twitter, porque a galera não anda me seguindo no Twitter, eu vou puxar as suas orelhas. E o próximo que falar que a minha voz é parecida com o Catra, eu vou bloquear, beleza? Brincadeira. É isso aí, galera. Valeu, Fredones vai ficando por aqui, e eu espero que vocês continuem dando aquele apoio e aquele suporte. Valeu, fui! Helicóptero Stelfia em espera, é uma baixa confissão. Música Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.